Eu prometi pra vocês que ia trazer aqui o caso do sobrinho, o jovem de 23 anos, 23 anos, em juiz de fora, teria discutido com seu tio, discutiu com o tio e aí deu uma treta danada. O tio foi baleado pelo próprio sobrinho. Isso foi ontem em juiz de fora. Segundo a polícia militar, pouco tempo antes do crime, os dois teriam discutido. Aí o rapaz pegou e foi até a casa dele, buscou a arma. O tio está internado. Vamos ver a reportagem. Balança aí. A tentativa de assassinato foi por volta de sete e meia da noite, na parte alta do bairro Santa Efigênia, região sul de juiz de fora, e envolveu duas pessoas da mesma família. Pelas ruas, ninguém quer falar sobre o assunto. Os moradores alegam que foi uma briga de família e que preferem não se envolver. Uma testemunha que pediu para não ser identificada conversou com a nossa equipe e disse que Ulisses Fernando da Silva, de 33 anos, e o sobrinho dele, de 23, foram vistos brigando aqui perto. Depois de toda a confusão, o rapaz foi em casa buscar uma arma, enquanto o tio veio para a porta do bar se encontrar com amigos. Ele estava bem aqui, em pé, quando o sobrinho voltou e atirou duas vezes. A polícia militar foi chamada. No boletim de ocorrência, consta que quando os militares chegaram, a vítima estava ferida, caída no chão. O SAMU foi chamado. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Saúde, o paciente está internado na sala de urgência e o estado de saúde dele é grave. O suspeito, apontado pelas testemunhas, é Eric Ebert Rodrigues. Logo depois de atirar no tio, no meio daquela confusão, o rapaz conseguiu fugir. Os policiais militares fizeram buscas aqui na região, mas ele não foi encontrado. Quem tiver informações sobre o paradeiro do sobrinho que atirou no tio, pode denunciar pelo 181 ou pelo 190.